Olá, meus amores! Como é que vocês estão, meus amores? Então, gente, aqui, ó, temos um cafezinho preto quentinho. Não sei se dá pra vocês verem, mas tá fumassando. E aqui nós temos uma tapioca de queijo, de frango com queijo. Assim, ó, deliciosa. Vocês estão vendo? Ó. Macia. E saborosa. No final do vídeo, eu vou deixando pra vocês aí como é que eu fiz essa tapioca, tá? A pedido... De uma amiga linda e maravilhosa do canal. Que ela falou que a tapioca de açaí dura. Eu tô ensinando... No final do vídeo, vocês vão ver como é que eu fiz. Eu preparei tudo direitinho. O salão passo a passo, tá? Mas, gente... Se não quiser comer ela recheada... É uma questão de costume, tá? É só fazer todo o passo a passo. Passou a manteiguinha, grudou, não precisa botar o recheio, tá? Ó, fica macia. Não quebra, não despedaça nem nada. Se vocês gostaram do vídeo assim, gente... Deixa aí a opinião de vocês no comentário, se vocês gostaram, né? Deixa eu tentar mudar, né? Fazer alguma coisa que... Acrescente mais, né? Ai, que delícia. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha isso. Aqui é só tapioca, ó. Ó. Aqui é só tapioca, ó. Tá vendo? Olha. Hum. 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 Vou falar, lambe o dedo, lambo mesmo. É gostoso. Hum. Hum. Deixa eu puxar aqui. Hum. Hum. Que eu tô com um probleminha, gente. Meu dente quebrou. Não quebrou assim. Não é que ele quebrou, não. Ele tá mole. Não tava comendo gosto nem nada. Não. Agora tem mais precaução, né? Aí eu vou ter que tentar marcar no dentista, no dentista. Vamos ver. Hum. 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 Madriga na moça. Naquilo que era família. Não é só marcar. Eu vou lá marcar. Né? A madrinha da minha neta. Ela é agente de saúde daquilo que era família. ela falou que se eu for lá marcar, né, pedir, falar que tá com dor, não tá doendo não, gente, só se tocar, morder, né, mas avisar que a gente tá mole, que eles marcam logo, vou ver que é a banquela, tá, gente, tô chamando aqui, voltei, a gente perdoa a interrupção, mas tô no trabalho, né, gente, foi a irmã da avó, pra entregar lenço umedecido, essas coisas, sempre na vida uma coisinha diferente, eu vou tentar botar como eu fiz, se vocês gostarem, né, deixe no comentário que gostou, aí eu vou fazendo, mas, por exemplo, hoje, eu tô explicando como é que é essa tapioca, rapaziada, como é que é tapioca, eu não vou explicar, porque já tem um vídeo aqui, pra não ficar uma coisa repetitiva, entendeu? delícia, delícioso, esse delícioso deu pano pra manga, muito bom, gente, vou tentar a que não tem cuscuzira, aqui eu vou fazer cuscuz, vai ter que ser no prato, trazer a cuscuzira de lá pra cá, mas a cuscuzira não é aquela pequenininha, é desse tamanho, porque o cuscuzinho com manteio, o cafezinho, a delícia, né, gente? Gente, fiquem agora com o vídeo, de como eu fiz a tapioca, tá? Deixa bastante like pra chamar, comentem, compartilhem, tá? Quanto com a ajuda de vocês, lembrem-se, assistem mais vídeos pra me ajudar, me dê esse desenho de aniversário, beijos! Tá aqui, pro recheio nós teremos frango, e queijo mussarela, aqui tá a tapioca contra água de casa, aqui, aqui tá o sal, que eu tô temperado com sal, e aqui a margarina que eu preciso. Então, primeiro eu vou fazer o quê? Vou aqui, ó, ligar o meu fogo, ó, e vou deixar a panela ali, enquanto eu passo pra esse passo aqui. Aqui é o recheio, vou deixar aqui de ladinho, vou agora temperar a minha tapioca com sal, ó, tá vendo? Sal, a gente misturou, gente, a tapioca é tão fácil de fazer, né? Mas, de repente, o pulo do gato é isso aqui, ó, a margarina, é porque a margarina não deixa ela ficar dura também. Aqui eu já botei, botei pouco sal, gente, porque aqui já tem o frango que tá desfiado, temperado, e a roçalela também tem sal. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou deixar a frigideira esquentar, eu vou explicar como é que eu faço. Essa frigideira já tá quente. Eu tiro a frigideira, as minhas mãos estão livres, eu acabei de lavar, tá até meia úmida ainda, vocês podem ver, ó, aí eu faço aqui, ó, com a mão, eu vou pegar a tapioca e vou espalhando ela assim, ó, mas eu tiro do fogo, viu, gente? Tem gente que abaixa o fogo, também pode ser, mas eu prefiro abaixar, porque aí eu vou colocando ela e ela só vai dar aquela coisa de soltar, né? Ó, a quantidade de tapioca aqui, gente, eu boto a olho, tá? Ó, pronto, aí agora volto com ela pro fogo e com as costas da colher eu vou fazendo assim, ó, gente, eu perdoa aí, porque eu tô, tô aqui no serviço gravando, ai, ai, e gravando com uma mão e fazendo com a outra, tá bom? Ó, espalhei bem nesse ponto aqui, agora eu vou abaixar o fogo e eu vou ali lavar minhas mãos, olha, gente, tá vendo? Vou lavar a mão ali, que tapioca faz muito rapidinho, você fez isso, ó, ela tá soltinha, aí eu vou vir com a espátula, ó, vou botar a mão, vou botar aqui por baixo e vou virar ela, assim, ó, viu? As coisinhas aqui pretinhas, gente, vocês ignoram que isso aqui é da, da frigideira, mas isso não é o problema, bora, agora eu vou deixar aqui mais uns minutinhos, pra poder ela dourar do outro lado, que tá assim, ó, porque aí agora eu vou vir com o pulo do gato, ó, gente, passou uns três minutinhos, eu vou virar ela de novo, tá vendo? Aí agora o que eu vou fazer, tá vendo aqui a manteiga? Com as costas da colher, ó, eu passo uma margarininha aqui, ó, nela, espalho bem rapidinho, porque ela tá quente, facilita, tá vendo? Ela tá quentinha. Ó, pronto, espalhei, aí agora eu vou pegar o frango, ai, tia Mel, tá pegando com a mão, gente, acabei de lavar a minha mão, vocês viram que tava com goma, né? Ó, eu não tenho luva aqui, eu tenho luva em casa, ó, bota aqui, agora eu vou botar a mussarela, isso, tá tudo em fogo, o fogão tá baixo, tá? O fogo tá baixo, ó, a mussarelinha raladinha aqui, tá bom, não precisa botar muito não, porque a mussarela quando derrete, ó, a benção, vou vir aqui, e vou fechar ela pressionando assim, ó, eita, com a mão só é difícil, né, gente, mas vamos tentar, ó, tá vendo? Vou arrumar aqui, ela derretinha no meio da fechinha de conto, arrumadinha, agora eu vou virar pro outro lado, porque isso é muito rápido, gente, ela já tá pronta, tá? Isso aqui basicamente é só pra poder derreter o queijo, ó, então bota a mão assim, ó, ela fica crocante e macia, se você quiser achar que ela tá dura, ó, você vem, ó, eu passo uma manteiguinha aqui em cima, que a manteiguinha vai dar uma amolecida, tá vendo? Eu botei aqui, caso aconteça com vocês, tá? A minha tá boa, não precisava, e aí, ó, tá pronto, a minha tapioca recheada de frango, gente, que tá, ó, com o queijinho, ó, puxando, ligar aqui o fogo, e tá aqui, a tapioca que você tanto queria, meu amor, tá aí, ó, mostrando pra você como é que está, agora vamos tomar esse café maravilhoso, bora lá?